Aqui ó, fazendo a lombada Pegaçando, pegaçando, espobais, espobais Vem pra cá É isso aí O pessoal aqui participando da lombada Do espobais, ó O povo curte pra caramba Olha aí, ó Viu? Agora tá vindo o carro aí O próximo, vamos ver como é que vai ser A bancada lotada Olha o povo aí, ó O povo todo parceiro Aí Chegando, tá chegando mais um Vamos lá, vamos ver como é que vai ser Esse negócio Oi Eu já vou arrumar Ah, quebrou ali, não deu pra passar, gente Mas vamos ver, vamos ver o próximo Mais um, vem mais um pra jogar Vamos lá Vamos lá Vai se cair agora aqui nessa lombada, gente Gente, trevista Sal, sal, rola com sal, fute por caramba Provada, provada, espobais É isso aí Vamos ver, esse aí vai passar Vamos ver Agora vai, agora vai Vai passar Vai passar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver